Vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store, beleza? É meus amigos, é um dia muito, muito triste para a comunidade de gados da internet. Porque parece que tivemos o banimento de uma das maiores lendas, de um ícone para os gados da Interwebs. Que, cara, ela é simplesmente uma daquelas garotas, né, streamers, né, aquelas streamers que, sabe, mentem, mostram peitinho, sabe, fazem coisas assim obscenas. Tudo pra ganhar donation, tudo pra ganhar grana em cima dos gados, sabe? E, cara, parece que uma hora parece que o tiro ia dar pela culatra, né? E o dia foi hoje. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu e o White vamos contar pra vocês a história da streamer, né? Streamer, né, que vocês já entenderam, que foi banida recentemente por pagar o quê? Por mostrar o quê? O que que ela mostrou, White? Você já sabe o que que ela mostrou, galera? Cara, assim, deu meio ruim, né? Deu meio ruim porque você sabe que a pessoa não tá ali pra fazer uma live, como que eu posso dizer assim? Family friendly, né? Uma hora ia dar ruim porque a Twitch é focada nisso, né? Só que as pessoas aproveitam pra conseguir burlar ali o sistema, fazer alguma coisa mais inusual, né? E acaba dando ruim depois quando acontecem essas coisas, né? Mas a gente vai falar tudo pra vocês, vamos contar essa história e dar a sua opinião, é claro, né? Exato, vocês vão entender quem é essa pessoa, o que que ela fez e por que que é tão satisfatório ver esse ban rolando, não é mesmo? Mas antes eu só te convido a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, Assim você não perde nenhum dos nossos upload diários A Twitch é bem famosa, na verdade, ela tem quase 1.2 milhões de seguidores na plataforma da Twitch E, cara, ela fez já algumas lives de diversos conteúdos, mas recentemente ela tá focando em streams de ASMR Que são aquelas streams em que a pessoa lá fala assim, estranho, pra você ficar relaxado, entendeu? E pra começar também, né, Lion? O próprio ASMR já é polêmico, porque, por exemplo, vou me usar como exemplo aqui Eu não consigo ouvir uma pessoa falando assim, me irrita, não me ajuda Não, dá vontade de te dar um soco, mas tudo bem E tem gente que adora Nossa, eu só consigo relaxar com a ASMR E aí, mano, nada contra quem gosta, tá ligado? Nada contra, eu acho que é um conteúdo, até porque tem canais no YouTube focados e sérios nisso Só que é um ASMR de fato, né? Não é um ASMR de tetas, né? É T-T-S-R T-T-S-R T-T-M-R Porra Isso aqui não é, mano E aí, tá, beleza Aí já tem essa polêmica Mas tem mais, né? Tem mais Exato Que é o que você falou, né? Não é o ASMR raiz Não é uma profissional do ASMR, galera É aquela mina que vira e fala Quero ganhar dinheiro, velho Sou gostosa Vou fazer o quê? Vou fazer um ASMR na Twitch, né? Ela não precisa fazer nada Ela precisa fazer uns sonzinhos aqui Batendo no teclado Mexendo a água aqui, ó Perto do microfone Falando assim, ó Mostrando a tetinha Pronto, ganhou um monte de donations É assim que funciona E além disso, olha só Pra você ter uma noção, né? Ela não só faz isso Ela também faz cosplays adultos Com cosplays adultos Eu tô falando de, tipo, personagens do Resident Evil Com o xeracão de fora Sim Ela faz cosplays assim E manda as fotos E ela utiliza a live dela Onde ela tá aparecendo Obviamente com roupas provocantes Pra poder avisar as pessoas Que vendem esse tipo de conteúdo Fora da Twitch Então ela tá utilizando a Twitch Como um meio pra conseguir dinheiro Fora da Twitch Com o Patreon, por exemplo Que é uma coisa normal De se acontecer Com outras pessoas já também Todo mundo faz isso, né? Ah, eu faço live Se você quer me ajudar Eu tenho um Patreon aqui Ela vai e oferece alguma coisa E nesse Patreon Ela oferece coisas De conteúdo adulto, né? E aí que começa A treta também, né? Sim, porque o cara Vai lá no Patreon Ganha acesso a um monte de coisa E aí o que ela faz? Ela manda nudes pra galera Tá ligado? Ela tá vendendo nudes dela Até aí O corpo é dela Ela faz o que ela quiser da vida Beleza, né? Você quer fazer isso? Palmas pra você Ganha dinheiro em cima dos galas Tanto é que Ela já ganhou muita grana Em cima de gado, né? Porque tem imagens dela Mostrando, né? Que ela já recebeu 13 mil dólares de doação 13 mil dólares De doação Na minha opinião Ela podia ter ganhado muito mais Se ela tivesse feito Uma vaquinha ali Uma meta de comprar A casa dos sonhos dela Que nem a russa Quem não lembra Da streamer russa Que o sonho dela É comprar uma casa dos sonhos De 200 mil dólares Ela ganhou 120 mil já Mas ela não pode comprar A casa dos sonhos Não, não, não Veja esse vídeo aqui no link também Você vai adorar Não, tem que ser a casa dos sonhos Senão não rola É, tem que ser dos sonhos Por isso que ela voltou a pedir, né? Ah, mano Eu não me aguento, velho Essas streamers São de cagar pra dentro É tão ruim Que é de cagar pra dentro É tudo sem vergonha, velho Não, a Twitch A Twitch virou uma plataforma de Eu já falei É soft porn Não é mais Porno suave É full porno suave Basicamente Exato Não tem nudez As pessoas não podem ficar peladas Porque tomam ban Mas ainda tem Em vez da pessoa ir direto Pro site adulto Ela fica na Twitch Tá ligado? A Twitch que era um negócio Focado pra hardcore Game hardcore Você tinha lá as lives Das pessoas jogando Hoje em dia não O que domina É ASMR É just chatting Mano Cadê o jogo? Não tem jogo, velho Não tem jogo Lembra da época que Twitch era pra videogames, cara? É, faz tempo, né? Lembra da época que Que os streamers que mais eram vistos Jogavam videogame? Pois é, né? Ah, mano Bons tempos E aí, galera A gente tem essa streamer Que já tá fazendo essas coisas Há um certo tempo Ela também é conhecida Por ser aquela streamer Que mentia sobre relacionamento Ela fingia ser solteira Ela fingia que não tinha namorado Nem nada Sendo que na verdade Ela era casada, velho Ela era casada Olha que safada Tipo, mano E aí, tipo Provavelmente ela falava Que não tinha ninguém Que era solteira Pra poder ganhar A donation dos gado Que achava Que talvez teria Mano, sério Você Você aqui, ó Vamos olhar nos olhos aqui Eu sei que não dá Mas olha nos meus olhos Virtualmente, velho Pelo amor de Deus, velho Você acha que Uma mina da internet Você vai doar pra ela Ela vai fazer o que pra você, velho Ela vai fazer o que Vai mandar o endereço Da casa dela Ela vai se apaixonar por mim Mano Para, velho Para, velho Mano, tem tanta gente Precisando de dinheiro, velho Mano, tu entra num site aí Tem gente precisando de dinheiro Para fazer cirurgia de câncer E você tá dando dinheiro Para a mina que Mano, essa mina Ela levava a câmera Para a academia Botava num ângulo Bem sugestivo Na Twitch E fazia malhação, velho Mano Me fala, velho Me fala Isso aqui é conteúdo Para a Twitch, cara? A Twitch tá perdida, velho Eu não sei nem se é culpa Dela ou da Twitch Acho que é da Twitch, velho A Twitch tá errada Ela tá certa Tá tudo errado Tá tudo errado, velho Tá tudo errado E eu tô falando do nome Twitch Esse vídeo vai ser desmonetizado Porque eu falei Twitch no vídeo É porque o YouTube não gosta do Twitch Ele vai desmonetizar Pode ter certeza Bota uns pi aí, velho Bota uns pi aí Ai, mano Na boa, velho Eu não consigo compreender O nível de gadice do cara Que fica doando para a mina Na expectativa de que a mina gostosa Vai ficar com ele Só porque ele tá dando dinheiro Véi, vocês são muito gado Compra uma boneca inflável, velho Pelo menos você pagou uma coisa Ela não fala Já vai ter ali Mano, com 13k Dava para você ter comido tantas pessoas Dava para Mano, com 13 mil dólares Eu ia para a Califórnia Comia um monte de gente lá Comprava, sei lá Uns consoles Voltava aqui para São Paulo E comia mais pessoas Nossa, esse é teu plano Ir para lá Fazer isso E comprar console Entendi Não, eu vou lá Como pessoas Compro um console e volto Aí eu como mais pessoas Com o meu console também Tá ligado Então olha só Come o console também É, se bobear Eu como o console com a pessoa Entendi Não, but really Que horror, gente A pessoa faz os donations Só na expectativa de conquistar a mina Mano, a mina não vai conquistar A mina só quer o seu dinheiro Que nem banco Não, e tem gente que só doa ainda Para receber um Ai, meu Deus, obrigado Eu te amo Ai, vocês são tão fofinhos Ai, que delicinha Não, é um nível de gado demais Olha, pelo menos essa daqui Tá fazendo, né Pelo menos Ela não tá pagando de santinha Pelo menos ela vai lá e vende nude Vende snapchat de putaria É, tem umas que É pior, né Que mente ainda Que não é conteúdo assim Mas faz pra provocar Mas não é Paga de santinha Ai a hipocrisia É violenta, né Pelo menos essa daqui Já admite que é Que curte Já é escrachado, né Já na cara que é isso É escrachado de fato, né Galera Então assim A gente já contou um pouco Um pouco, tá Da história dela Ela já passou por muita polêmica Então assim Só de contar todas as histórias Essas mentiras Essas sacanagens Que ela faz com a galera Mano Eu saber que ela foi bonita Eu já fico muito satisfeito Porque olha só O que aconteceu Foi que recentemente Ela estava fazendo uma live stream No dia 8 de setembro E ela estava fazendo Uma live stream de ASMR Quer dizer ASMR Né Entre aspas Sim, sim E aí Ela estava lá brincando Com o cacuru dela Né Com o seu cacuru E aí o que aconteceu Ela começou a falar Ah, eu vou botar o meu cacuru Pra falar perto do microfone Vem cá cacuru Vem falar no microfone Vou fazer uns efeitos aqui Blá, 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 blá E aí ela estava deitada no chão Só que ela começou a se mexer Pra lá e pra cá E atrás do cacuru e tal O que que aconteceu? Isso fez com que a saia dela Levantasse em algum momento E aí o que que a saia levantada mostrou? Nada Exatamente Eis o problema Mostrou nada Ela não estava usando porra nenhuma Por quê? Ela estava sem calcinha A mina estava pelada Sem calcinha Por que você faz live? Ó Você está fazendo live na Twitch É um canal Onde tem crianças assistindo Tem gente assistindo videogame Aí a mina faz live de ASMR Sem calcinha Na Twitch Na Twitch Isso aqui não é o... Sei lá, mano Fala um site aí lá Que você frequenta, velho De webcam, velho Câmera privê Câmera privê Câmera privê Mano Puta que... Não é, velho Não é... Ai meu Deus, velho Mano, aí o que aconteceu A mina não pagou peitinho A mina não pagou bundinha A mina pagou perseguida A mina pagou a xereca Não, mas qualquer um desses Tinha que levar banho na Twitch, velho Não, eu estou falando Sim, todos têm que levar banho Mas o do xerecão É o mais insano É um nível absurdo, velho A mina que vai lá e mostra a xereca na Twitch A mina está caçando para o cabelo Mas no nível Meu amigo Tá ligado Então, ela foi lá Mostrou a toda toda Para a galera Não era intencional Aparentemente Vendo o clipe aqui Que está borrado Por razões óbvias Vou tentar salvar Pelo menos a gente De levar um strike É... 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 Por sinal Se você quiser ver sem Você pode clicar no link na descrição A gente, né Sempre disponibiliza as fontes na descrição E... Cara, você pode ver que Ela não está querendo mostrar de fato Saca? Parece que foi um acidente mesmo Só que aquela coisa, mano Dá para ter dó Do acidente da mina Que ela está lá E ela está sem calcinha, velho O que ela está fazendo Sem calcinha Em live stream Que ela está se mexendo para lá e para cá Está deitada, está rolando Ela pediu para levar banho, velho Ela estava caçando Ela estava caçando Aí ela foi lá Pagou a perseguida Pagou um xerecão insano para a galera O que aconteceu? Twitch foi lá E baniu ela Depois disso A conta dela foi suspensa Não dá mais para ver os conteúdos dela Em questão de novidades Foi banida Provavelmente foi banida Agora a gente fica na guarda para saber Se de fato ela vai voltar Mas claramente isso quebra As políticas de comunidade da Twitch Sobre conteúdo sexual explícito E sugestivo Que é proibido na plataforma Então Mano Só prova como Novamente Essas tots Essas minas Que ficam pagando de gostosa Na plataforma Em busca de dinheiro de gado Só chega um ponto Que não dá Chega um ponto que não dá Lembra da Bel Delphine também Que perdeu o Instagram A Bel Delphine perdeu o Instagram Essa daí está sendo banida Tipo, mano Sério Tem lugar para tudo Quer ficar vendendo O seu corpo Mano A indústria pornográfica É tão gigantesca Eu tenho certeza que você vai ter Uma oportunidade maravilhosa Mano As meninas que é vendendo o Twitch Mano O que deve ter o Twitch com isso? Mano Tem tanto site para fazer isso O Patreon dela O Patreon dela Foi exatamente para isso Aí ela usa a Twitch Daquele jeito Para divulgar o bagulho Ah não Pesado, né? E ainda mentindo Ah, eu sou solteira, gente Doem para mim Eu vou te amar forever Mano, não dá, velho É mentira essa fadeza, mano Esse ban Eu não consigo, velho É mais do que merecido Tem que levar ban mesmo Eu espero que dure bastante Para servir de exemplo, velho Porque Ah, eu sinto saudade De quando o Twitch Era uma plataforma de gaming Não de soft porn É o que você falou, cara É putaria suave É isso que o Twitch virou, tá ligado? Tipo assim Se fosse uma mina Fazendo uma live, sei lá De games, certo? Aí, sei lá Do nada O cachorro dela, né Vou pegar o mesmo exemplo Um cachorro Chega e puxa a blusa dela E mostrou, sei lá O sutiã dela sem querer Sabe? Mano, eu ia ficar super Chateado E eu ia me comover Você ia se comover Eu ia me comover Com aquele ban Porque foi um negócio Sem querer Que não foi a mina que fez Ela tava jogando videogame E o cachorro veio e puxou, por exemplo Ou sei lá Ela tava dentro de um jogo E apareceu alguma coisa Mano, beleza Mas nesse caso aqui A mina já faz esse tipo de conteúdo Eu não fico nem um pouco puto Tá ligado com esse ban Tinha que levar a ban mesmo Tá no lugar errado Não é na Twitch que faz isso É bom Levou o ban mesmo E tem que servir de exemplo Na real Tem que servir de exemplo Pra galera parar com essa porra Sério A galera não As minas hoje em dia Não tem mais respeito Nem consigo mesmo Nem com as plataformas Nem com nada As minas só querem saber De enganar gado Pegar dinheiro de donation E tá no que tá, velho Depois a galera não sabe Por que que Ai, mas Essa geração Está tão, né Imprópria Essa geração Só fala de putare Claro, mano Até na Twitch Você não tem escapatória Saca? Até na Twitch, velho Então assim Foi mais do que merecido Tá? E eu espero Eu espero realmente Que dure por muito tempo Porque, na boa, velho Apesar de tudo Eu devo admitir É muito engraçado Porque eu acho que Eu nunca vi uma mina Pagando xereca Na Na internet Assim, velho É a primeira vez Na Twitch, velho É pesado, né Pagar peitinho Acho que teve Outro caso já Acho que na mesma matéria Que a gente tava lendo Sobre essa aqui Tinha outra matéria Falando que uma outra Se me já tinha Acontecido isso Sem querer E tal Mas, de novo Mano Porra Sem calcinha ali Você sabe que Você tá com uma roupa Sei lá, curta Um short E tal Que pode aparecer Pode dar ruim, né A Twitch não permite Tá caçando pra cabeça Você tem que tomar cuidado Se eu sou streamer E eu sei que Mano, os streamers aí O que mais tem É a gente com medo De passar na live Sei lá Alguma propaganda Alguma música Alguma coisa mais adulta E tira rápido, sabe Até em games mesmo Sei lá O Heavy Rain Tem aquela parte do banheiro Sim Que você toma banho pelado Mano, você tem que censurar Aquela hora na Twitch Porque senão você toma banho mesmo Paciência É bom senso, mano Já pensou o Ninja O Ninja toda vez lá Que ganha um donation Alguma coisa Ele não faz umas dancinhas Sim Já pensou O Ninja vai lá Recebe um donation E ele começa a fazer dancinha Só que ele tá sem cueca Aí você começa a ver a trolha do Ninja Pra lá e pra cá Mano, senão vai acontecer o que, velho Exato É bom senso, mano É bom senso Se você vai fazer stream Se você vai fazer as coisas Não vai pelado Meu Deus Mano, em 2019 A gente tem que ensinar o básico de tudo Parece bebê A galera na internet parece bebê Nunca vi, velho Ai, mano Mas olha Pelo menos garante umas risadas E fica uma lição, né galera Galera, o que aprendemos hoje Galera, crianças O que aprendemos Não faça live sem calcinha Se for fazer live Tem que utilizar roupa por completo, galera Tem que usar cueca e calcinha Se não vai levar ban mesmo Portanto, agora que vocês estão sentindo Essa história bizarra Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação a tudo isso Você acha que o ban foi válido Você acha que o ban foi desnecessário Você acha que ela realmente merecia Deixa a sua opinião nos comentários E bora debater e zoar, beleza? Não se esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload aqui da Central Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White Obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu